Oi gente, eu sou a Thay, estou de volta com a nossa série de Pokémon Sword aqui no canal. Hoje nós vamos acho que para o último estádio aqui do jogo, que é o estádio de dragão, acho que o nome do líder é Raia, alguma coisa assim, ele é o rival do Leon, que é o atual Champion do Gym Challenge. Olha, hoje eu estou gravando sem óculos, que eu descobri que não dá para gravar de óculos não, você coloca um negócio, só reflete as luzes aqui do estúdio, não é legal para vocês. O que eu ia falar é que, não sei como é que vai ficar depois, porque a gente já viu que tem uma usina aí que a gente não explorou, que provavelmente vai ser parte da história, tem também o Pokémon Lendário, que a gente só viu essas tapeçarias para lá e para cá, vamos descobrir agora o que a gente vai fazer depois desse estádio, certo? Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, aquelas coisas de sempre, tá bom? E muito obrigada a todos vocês que estão ainda assistindo essa série de Pokémon todos os dias que eu faço, tá bom? Um beijo para todos vocês, vamos para o jogo, aqui, deixa eu colocar aqui o fonezinho, e vamos aqui ó, a gente ia o que? Atravessar aquele túnel, certo? Estamos aqui, ouvimos um barulho naquele túnel, vamos ver o que que foi isso? Não dá para passar por aqui, tem que passar por aqui, vamos ver, o pessoal meio desesperado aí, o que que é Hop? Tamatsu? Você é doido, você sabe o que isso significa? Cadê o Leon? O que foi aquele barulho alto? Cadê o Leon? Isso que eu gostaria de saber, aquele barulho, é como se fosse uma explosão massiva, teve uma grande quantidade de luz vermelha, e os Pokémon selvagens começaram a usar o Dynamax, vixi, olha as notícias, nossa, é um Meow gigante, esse ali, ele realmente é incrível, não é? Ainda acho que aquele Rose está por trás e isso tudo, tá? Eu nunca fui muito com a cara dele. Tá, o Lee impediu o Pokémon junto com o Charizard, aham, agora ele rasgação de seda para o irmão dele, ele deve estar no estádio Hammerlock, vamos lá. Vamos correr, bom, chegamos a Hammerlock, vamos ver agora o que que, não, isso aqui é a estação, a gente tem que ir lá para o estádio. Vamos ver aqui, olha lá, aqui! Ora, ora, se não é Atamatsu, ora, ora. Eu não esperava menos de você e seu Charizard, Leon. Ah, aham, o que está acontecendo aqui? Os Pokémon estão virando o Dynamax em uma fonte de poder, é, mas por quê? Eu não tenho certeza do que está acontecendo. Aquela luz vermelha simplesmente apareceu. Mas, é, ser capaz de deduzir essas coisas é parte do trabalho de um cientista, do trabalho de um cientista. Vovó! O presidente me chamou. Ele queria saber a relação da luz vermelha com os Dynamax fenômeno. Os fenômenos Dynamax, melhor, né? O presidente sabe de alguma coisa? Tá, ele deixa tudo com a Oleana, ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Por isso que eu queria pedir para você também começar a procurar as coisas, Sônia. Você sabe mais do que todo sobre o Darkest Day. Você está dizendo que a luz vermelha e o Darkest Day estão conectados. Você acha que tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar? Deve ter alguma coisa. Ah, muito obrigada. Mas tudo que a gente pode pedir para vocês no momento é se focar na grande final. O que é que a gente ganhe o Gym Challenge? Vovó, tem uma coisa que eu preciso ver, você me ajuda. Claro, naturalmente. Vamos lá. E é isso. E a gente vai agora para o estádio final. Bom, falou que depois a gente se vê aí na Copa Champion. Vamos lá. E aí, o Ginásio final. Vamos embora. Agora, Pokémon Dragão, se não me engano, toma gelo de... Toma gelo. Toma dano de gelo, de fada e de dragão mesmo, não é? Cadê a minha colinha aqui? Minha colinha. Deixa eu ver. Dragão, é isso mesmo. Dragão, gelo e fada. No caso, eu tenho o Rapidash que... Cara, eu jurava que o Rapidash... Não, pera aí. Volta, 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 volta. Eu jurava que o Rapidash era fada. Ele é psíquico e fada. Bom, tudo bem. Vou aqui. Colocar o Rapidash aqui no começo. Ah, o Pokémarte. Não, não quero nada por enquanto. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá trocar de roupa. Vamos lá. Vamos lá trocar de roupa. O estádio é pra cá? Tá bom. Ai, ai, ai. Vamos ver agora. Eu gosto de desfile de gym trainers that a person trained up battles. Tá, eu vou batalhar, tipo, em dois. Sebastian. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver Vamos ser fabulosos ali E... Ah, vamos draw pack mesmo Pack? Vamos ver Aham, ai, quase Olha o diabo Dá um cycle cut aqui nele Só porque sim Muito bem, acabou? Aê Tem mais duas Camila Camila Ah, eu tenho que ir até ela Peraí, deixa eu fazer uma coisa Eu vou colocar Chandelure Aqui Porque eu tenho o negócio das moedinhas Eu ganho o dobro de dinheiro Não é que eu esteja precisando, mas vamos lá Nossa, não tem nem música ali enquanto a gente tá esperando Momento de tensão Droga, coloquei de fogo Justo quando não precisava Bom Não dá pra dar nos dois Vamos a psychic aqui E desse lado aqui Vamos... Não Rex Vamos ver Quase, hein Ah, esse negócio é chato Ai, que droga Vamos lá Vamos lá Vai Psycho cut aqui Ninthales Vamos, vamos, o shadow ball aqui Vamos lá Pronto Agora Acabou? Acabou Acabou Nossa, sem som nenhum Eu nem vi se eu ganhei o dobro de moeda Deixa eu usar A berry aqui Opa Não, cadê as berries? Aqui Ahn Paralisia Confusão Confusão Ai, quer saber? Vai, ô Fugui, ô Bom E agora no final, então Ele usou primeiro Um que era Eu vou continuar com esses dois Vamos ver o que acontece Aria Not today Ai, a bomba snow É de neve Que bom Que eu deixei O chandelure Aquele dragão ali Eu não sei do que que é Acerto os dois E aqui Fire Blast Opa 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 A bomba snow Agora Toma esse Fire Blast Ai No meio da sua cara Pronto Agora Tem a prova de fogo aí Que é o Raihan Sei lá Esqueci o nome dele Não tô decorando o nome de ninguém Gente Acho que é a idade Raihan É isso mesmo Agora Vou encarar O Raihan Vamos ver Tá bom Ok Vai ser sempre em dois Tá bom O celular dele fica voando aí do lado Vambora O inferno acerta os dois Será? Não Não acerta os dois Sei lá Vamos aqui Slime Vish Mh 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 Acho que agora vai em todos, mas vamos ver. Boa! Ah, que droga! Vixe, sandaconda. Cara, eu uso uma pote ou eu... Acho mais fácil usar full heal depois. Aliás, o... Ah, vocês entenderam, é mais fácil assustar ele depois. Deixa eu ver... Eu vou aqui, ó. Nossa, que doidão! Ai, ele vai usar o Dynamex agora! Meio que... É um prédio o pokémon dele? Eu não me toquei que já eram os últimos. Ai, devia ter usado. Sem usar o Dynamex. Sem usar o Dynamex. Ô, saco! Vamo aqui, ó... Vamo dar um Dynamex no... No meu Rapidash. Vamo ver. Não becai que! Vai ter usado o Dynamex no... Não tem um Dynamex no... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aê! Completamos aqui o emblema. Agora eu posso pegar Pokémon de qualquer level. Muito obrigada, porque eu passo por uns ainda lá na Wide Area e eu não posso pegar. Muito bem, eita, Matsu! Aham, tem alguma coisa que eu esqueci. Ah, ele vai me dar o Break Swipe. Breaking Swipe. Uhum. Tá bom. Dragon Type Jean Uniform Make You True Strength. Aí me deu o Uniforme também. Completei o Challenge. Uhum. Uhum. Nossa, vou tentar todas as estratégias. Vou mostrar pra você como eu sou forte. Blá, 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 blá. Beleza! Então, é isso? Cadê? Aqui fora tem alguma outra coisa? Provavelmente vai ter... Ah, tá. Vai ter uma cutscenezinha. Oi, Tamatsu! Aham, peguei a Insignia. Parabéns do fundo do meu coração. Realmente gostaria de celebrar, mas tem umas coisas que a gente precisa conversar. Aquela luz que cobriu o Hammerlock. Aham. Ah, foi a mesma da lenda lá do Darkest Day. Cobriu a Terra e todos os Pokémon ficaram loucos e começaram a destruir toda a região de Galar. Aham. Dynamex é a energia que vem das Estrelas de Desejo que caem na Terra. Por isso que os Pokémon usam Dynamex. Mas... Nós ainda não temos o controle total por trás da energia Dynamex, sim. Como os dois heróis tiveram naquela época. Aham. Ah, ela passou agora o jaleco dela. Aham. Certeza? Eu ainda não terminei o trabalho que você me deu. Eu acho que é algo que vai fazer com que você termine o trabalho. Ah, agora ela é a professora Pokémon. Aham. Descobrir a verdade por trás da lenda dos dois heróis. Ah, a gente agora tem que derrotar o Leon. Pode ser tanto eu quanto o Hop. E é isso. Então agora nós vamos atrás do Leon para poder terminar o challenge. Só que isso vocês vão ver amanhã. Certo? Eu realmente acho que a gente está chegando perto do fim. Tem a parte do Leon agora que com certeza a gente vai derrotar o Leon. Mas ainda tem essa parte da usina que está fechada. Que eu quero saber o que tem aí atrás. E também tem a questão da lenda dos Pokémon lendários, né? Então, tudo isso a gente vai ver a partir de amanhã. Certo? Beijo para vocês, seus lindos. Tchau, tchau.